Esse, esse e os dois. Porque se você pensar bem, é a mesma coisa. É uma descida e uma subida, não é? Aqui também é uma descida e uma subida. Eu tô brincando aqui, é tibu. Então, tem três elementos aqui, eu posso chamar assim de três elementos. O primeiro elemento, o segundo elemento e o terceiro, certo? Podemos colocar dessa forma? Pra ficar mais claro? Então, o primeiro elemento não tem o abafado. Mas é igual. Então, lá vai. Vou fazer os três elementos, não faça. Só eu. E os três elementos. Desci, subi, desci, subi, desci, subi. Né? Desculpa, fiz errado. Bati seco. Não é pra bater seco, né? Ó, exala. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma. Certo? Tá certo? Agora eu faço.